A bronca da comunidade é a nossa prioridade máxima. Dá uma olhada na bagaceira. Uma rede de esgoto estourada, causando muitos transtornos ao pessoal parceiro de um prédio que fica num condomínio no bairro São Conrado, aqui na capital. Além do mau cheiro horroroso, moradores temem que o alicerce do prédio seja comprometido, já que há tempos a água está acumulada. Agora, você imagina só o caos nessa área. Já pensou? Antônio Cardoso foi lá conferir. Fuleiragem, balança aí! Um condomínio com mais de 36 anos de história e que há pouco tempo começou isso aqui. Que é praticamente uma corrida contra o tempo. A gente consegue perceber que o vazamento até compromete parte do alicerce aqui desse condomínio, que é um prédio alto. Muita gente morando por aqui e muita gente também reclamando da situação. Uma dessas pessoas que está reclamando e que chamou a reportagem da TV Atalai até aqui é o senhor dos Anjos, que ele é o síndico do condomínio e ele está já sem paciência sobre esse caso aqui. Inclusive, ele pede uma resposta dos órgãos responsáveis. Seus Anjos, seja muito bem-vindo. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, de como é que começou tudo isso aqui, como é que começou todo esse problema. Começou com o esgoto da DESO que passa aqui por dentro. Começou a estourar ali onde vocês registraram, né? E a gente solicitando da DESO que eles viessem verificar a parte deles. Mas eles dizem que não tem como entrar aqui porque é privado. Mas como que é privado se o esgoto deles passa aqui dentro do privado? Essa estrutura é deles. Isso que a gente vê que está tudo quebrado aqui é deles. Aí com a vazão do esgoto, aí começou a estourar isso aqui. A gente tem que fazer o serviço. Quando a gente estoura tudo aqui, acontece uma situação dessa. E a DESO não quer saber de responsabilidade. Já chegou a ficar pior, né? Isso aqui já ficou mais cheio. Por exemplo, nós temos uma caixa ali no chão ali, que é a distribuição para cima, né? Caixa de abastecimento de água normal. Caixa de abastecimento, porque tem uma bomba automática que quando seca em cima, ela automaticamente funciona. Inclusive, eu quero avisar que a gente vai recorrer ao nosso jurídico, a gente tem um departamento jurídico aqui do prédio. A gente vai recorrer para uma indenização de danos, porque isso é danos, até danos de saúde, né? Que eu venho sofrendo com essa situação aqui. Eles dão alguma resposta? Resposta nenhuma. Resposta que não tem como entrar aqui porque aqui era privada. Está certo? Vai deixando dessa forma. Vai deixando dessa forma, que não é privada, que é nada. Usando o nosso espaço. E nesse prédio, não. Tem prédio aí que está afundando aqui os vizinhos. Eu quero ver se eles aproveitam essa reportagem. E a gente se une aqui para entrar contra a desa, para pagar esses danos que estão acontecendo nos nossos prédios. Seus anjos, muito obrigado pelas informações. É isso. Uma situação que realmente não dá para continuar. A gente vê por aqui. Isso aqui compromete o alicerce. São 36 anos que só o senhor dos anjos mora por aqui. A situação pode ficar ainda pior. É uma luta contra o tempo que precisa ser solucionada. Antônio Cardoso, para o Balanço Geral. Oh, Antônio, tem toda a razão. É uma luta contra o tempo. Isso vai piorar. O quadro vai piorando cada vez mais. E outra. A irresponsabilidade total e absoluta. Porque quando o problema há, vai lá e resolve. É uma coisa inteligente. É uma coisa sensata, não é, gente? Tem um problema. Vai lá e resolve. Soluciona. Constatou o problema. Pum. Já resolveu. Está tudo certo. A necessidade de se judicializar. Isso no Brasil é algo inacreditável. Tudo é judicializado. Por quê? Porque as pessoas responsáveis... Eu já passei por esse tipo de situação. A pessoa responsável não assume a própria responsabilidade. E acaba, inclusive, invertendo o erro. Não, porque não sei o quê, está reclamando. Está reclamando porque tem toda a razão. Você concorda comigo? Impressionante a desfaçateza, a cara de pau. Falta de vergonha na cara. O diretor de comunicação da DESO, Flávio Vieira, informou. Flávio, tenha santa paciência, hein? Que uma equipe vai ser encaminhada ao local. Já deveria estar lá, inclusive. Queremos a resposta imediata, por favor.